Ansiedade. Você já sentiu isso alguma vez na vida? Se não, você tem certeza que alguém que você conhece já sentiu ansiedade. No mundo de hoje em dia, ansiedade, arroz e feijão, é quase tudo a mesma coisa. Quem não vivenciou ansiedade tem alguma filha, tem alguma pessoa que tem ali um lugar de ansiedade. Então, como que a gente, nesse mundo de divertida mente, que a ansiedade é o novo personagem principal do segundo filme, como que a gente lida com esse processo? Ansiedade hoje em dia está no nosso estilo de vida, ansiedade está na quantidade de informação que a gente tem. Então, é muito parte da nossa educação emocional básica de hoje em dia, como ter ferramentas para lidar com o processo de ansiedade. Você sabe lidar com ansiedade? Como que você lida com ansiedade? Se você quiser, escreve aí nos comentários que depois a gente volta a isso também. Mas a gente está aqui para trazer uma oportunidade de você ter uma ferramenta para isso. Para tanto, vamos ligar o nosso botão de ansiedade aqui. Pega aí a tua respiração e começa a respirar um pouco. Começa a deixar a sua respiração um pouco mais curta e um pouco mais rápida. Começa a deixar ela um pouco mais aqui em cima. Se você quiser fechar o olho para ficar mais fácil de você entrar nesse sentimento, é bom. Você, com 10 segundos, 15 segundos de uma respiração mais clavicular, fazendo com que ela entre num pulso mais adequado para entrar nesse processo emocional, você vai começar a sentir um processo de ansiedade. Se você é uma pessoa já super ansiosa, não precisa fazer demais exercício. Não, tá bom. Faz uma, duas vezes e já vai estar ali contigo. Então, a ideia é, toda forma de emoção, seja a gente chamar isso de ansiedade, seja a gente chamar isso de tédio, seja a gente chamar isso de vergonha, seja a gente chamar isso de inveja, até a nostalgia aparece ali no filme, um pouquinho. Todos esses processos emocionais, obrigatoriamente, vão mexer a sua respiração. Então, esse é um primeiro aspecto que a nossa psicologia ocidental não tem muito. Mas aqui, no nosso workshop que a gente vai ter, você vai ter a oportunidade de vivenciar isso de uma maneira muito clara em um dia. Mas segura a peteca que a gente já chega lá. Nesse processo de fazer a vivência, a gente vai perceber que, além do que a gente fez aqui em, sei lá, 10 segundos, para você não ficar ansioso demais, vai existir também uma mudança no seu corpo físico. Toda a sua estrutura muscular vai ser alterada no seu processo emocional, seja de ansiedade, seja do que seja. E aí, o que vai acontecer? Algumas partes vão se contrair mais, outras partes vão se relaxar mais, e a gente vai entrar num corpo de ansiedade. Num corpo que foi mudado pela respiração e pela musculatura. Esse processo é muito interessante, porque, do ponto de vista prático, a gente, no geral, acha que lidar com emoção é falar sobre emoção, fazer psicanálise, etc. Essas coisas podem ajudar. Mas o mundo do Ayurveda, Yoga, cultura indiana, Védico, o que você quiser chamar, tem essa percepção de que você lida com emoções muito através do seu corpo também. E dentro da perspectiva do Ayurveda vai existir pontos específicos que vão ajudar a gente a acessar esse corpo emocional de uma maneira muito mais evidente. Pensa um pouco numa ideia de do-in misturado com body talk, se você conhece essas coisas. Se você não conhece, também relaxa. O ponto todo é, a gente consegue, através dos pontos marmas, que é um aspecto que a gente vai ter importante dentro desse workshop, acessar centros de comunicação com o seu controle emocional. Tem lá o controle no Divertidamente, né? Então, assim, aquele controle, ele não está todo no cérebro. Como que a gente aperta esses botões e como que a gente solta esses botões, não é na sua cabeça. Não é só com um medicamento, seja alopático ou seja fitoterápico. O seu corpo, ele é um grande registro de emoções. Então, nesse workshop, o que a gente vai fazer é, em oito horas, num sábado, dia 20 de julho de 2024, a gente vai ter, vivencialmente, único e exclusivamente, não vai ter online e é de propósito, para você ter uma vivência de oito horas, vai ser quatro mais quatro, aonde você vai ter essa perspectiva de vivenciar uma transformação que mude a sua perspectiva do que é emoção. Porque até aqui, você provavelmente, como agente ocidental, acreditava que emoções aconteciam principalmente no teu cérebro. E você cuidava de emoções principalmente através de racionalidade, iluminismo, mas isso, desculpa, gente, tem ferramentas que funcionam muito mais efetivas do que isso há milênios. Então, se você quer transformar o seu conceito de emoções, se você quer transformar a sua vida de uma maneira que você aprende a lidar com isso, você tem que vir agora para esse workshop, porque esse workshop, a gente não vai repetir ele. Ele é uma oportunidade única, exclusiva, em São Paulo, de propósito, para você poder ir de Brasília, para você poder ir do Rio Grande do Sul, para você poder ir de Roraima, se for o caso, ok? Porto Velho, que seja. Para você poder vivenciar uma abertura de um programa de autoconhecimento através do corpo e através do seu processo respiratório. Chega aqui na descrição. Na descrição tem aqui o valor desse workshop. Ele está metade do valor que ele era para ser. Ok? Ele está muito barato. Dá uma olhada aí nas descrições, porque a gente está fazendo isso de propósito, porque a gente quer que você tenha essa vivência de transformar o seu conceito, quebrar paradigma. E, para isso, aproveita, porque as vagas são limitadas. É um workshop presencial. Então, você tem que correr agora e fazer essa inscrição agora, antes de que ele lote. Porque depois, se ele lotar, mano, azar o seu. A gente não sabe quando esse workshop vai acontecer de novo e se vai acontecer de novo. Não prometemos. Ok? Então, desmarca o que você tiver que desmarcar para ir para esse workshop, porque ele está aqui para justamente mudar a sua vida. A gente aguarda lá no workshop. Namastê. E aí